PICOLINO E O CÃO Ai! Minha nossa, o que temos aqui? Um pinguim atrás das linhas inimigas. Se eu vou comer você... Não, não. Deus me livre. Porque, entende, sou um urso polar vegetariano. Nós juramos não mais ingerir carne, minha alegre barriga e eu. Por isso, você, sendo em si feito de carne, não corre o risco de virar banquete nestas redondezas. Não, não, não haverá massacre. Poderia alertar o inimigo. Assim, toda comida que há naquele abrigo não virá para as minhas mãos. Nenhuma torta de batatas será feita com os ingredientes que lá estão. Nem mesmo um delicioso bolo de banana e... Ai, não há como entrar sem ser feito em pedacinhos. Ai, eu lamento. O quê? Você acabará com o meu elemento surpresa. Não há como entrar sem ser feito. Não há como entrar, mas quandoавать até todos os outros. Ah, isso é muita humilhação. Agora, escuta aqui, seu vaginho. Já chega de suas pequenas armações. Eu fui bem claro. O que é que foi agora? Ai, não. Eu estou acabado. O quê? Oh, mas é claro. Brilhante. Saia da frente, seu pinguim traestrueiro. Ah, que maravilha. Eu adorei a sua ideia. Ah, que maravilha. Ah, é isso mesmo! Outra solução esperta! Ah, é isso mesmo! Ah, é isso mesmo! Agora escuta aqui, seu ladrãozinho de meia tigela, seu malandrinho sem vergonha, eu exijo a minha parte nos espólios. Ai, minha nossa, de novo não! Mais uma vez, eu vou ao combate! Ai, meu Deus, meu Deus! Olha só pelo que eu tenho que passar! As Super Bananas A vontade, sargento. Sei que está saindo de férias, mas eu gostaria que você permanecesse aqui. Mas, senhor, eu estava partindo para uma quente ilha tropical. Uma mão lava, outra raguás! Estou designando você para uma missão de prioridade 1. Este projeto vem sendo mantido em segredo há anos. O que você vai ver agora é ultra secreto. Isto é altamente confidencial. Ah, é o paraíso tropical. Sim, é o ápice da ciência militar moderna. Tudo aqui no calor do vulcão artificial, ao menor grão de areia, foi projetado para o cultivo de uma única e preciosa cultura. Tomara que seja batata. Eu adoro batata. Super Bananas! Um super alimento com todos os nutrientes para botar um exército para rodar. Ah, não são batatas. Não deve comer nem tocar as bananas. Só olhará quando estiver fertilizando ou regando-as. Senhor, entendido, senhor! Pensando bem, bem olhe para elas. Ah, senhor, sobre as minhas férias... Divirta-se, sargento. Logo que a estrutura estiver segura e as Super Bananas estiverem florescendo, poderá usufruir dos prazeres da cúpula. Adeus! Sim, senhor! Surfe, mar, só me areia molhado, senhor! Férias, aí vou eu. Umas gotinhas aqui, outras gotinhas ali e... Agora está na hora de liberar! Ai, 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 ui... Tô chegando! Eita! Hã? Alto aí, seu ladrãozinho de banana! Você está invadindo propriedade do Gubi... Ai, 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 quente, 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 quente... Ah! Te peguei! Agora, pinguim, você vai receber uma aula prática de Homem-Bala! Ah! Radical! Eu vou te pegar, seu saqueador de frutas! Cadê aquele nanico? Achou que pudesse escapar de Hogwarts da selva, não é? Ai, não existe nenhuma forma disso acontecer! Nanico! Você foi dispensado com desonra! Vamos lá, plantinhas sedentas! Vamos beber umas gotinhas... Ih, não se preocupem! Aquele pinguinzinho não vai incomodar mais vocês! Agora é hora de nadar! Tchim, tchim, tchim! Parapim, papapaparapá! Parapim! Alto! Nenhum pinguim salteador vai atrapalhá-la, minha licença! Vou te pegar! Pare de esquichar no meu rosto Você vai dançar, garoto Roda a roda e lava ele Eu vou dar uma voltinha nisso, olha, eu vou me realizar Você já está atrapalhando demais as minhas férias, seu pirata ladrão de bananas Diga adeus ao paraíso, pinguim Falta aqui, seu pinguim safado Mas afinal, o que são essas cascas aqui? Vamos! Major Bull, que bom vê-lo, que surpresa É sempre bom ver um rosto amigo, eu gosto do senhor, eu gosto do senhor Sua licença de férias está suspensa até que você conserte a minha cúpula de alto abaixo E faça a super banana da série novamente, vamos, vamos, vamos! Um pinguim confiável Como assim, ninguém assiste o meu programa Cozinhando com Rufus Ladufus sempre foi o, como você diz, a maior audiência dessa emissora Ouça essa carta de um senhor Chiri Willy Caro senhor Rufus, que sou eu E por favor, envie-me todas as suas receitas, inclusive os ingredientes Não se pode ter uma melhor crítica para o programa de culinária Ô chefe, qual é o problema? O que que foi? Wilbur, nós temos que melhorar o programa, ou o chefe vai me demitir, sabia? É como eu sempre digo, o senhor precisa apresentar mais pratos exóticos Tanta crepe sucete Uma ideia bateu no meu fantástico cérebro Eu tenho que apresentar mais pratos exóticos Encontre aquele pinguim, vamos arrebentar Cozinhando com Rufus Ladufus Eu sou o seu humilde cozinheiro E hoje, nós vamos preparar o prato mais exótico que vocês já viram Olha, você não é a minha ideia de exótico, mas acho que dá pro gasto Prontinho, no ar em cinco minutos Olá, vamos dar as boas-vindas ao meu fã número um, que é você Recebi a sua carta e bem-vindo ao programa, entendeu? Provavelmente vai querer tomar um banho quente após a viagem, não é? Agora, todo mundo vai assistir ao programa, não? Volte aqui, sua coisinha Eu fui, como vocês dizem, cozido no meu próprio caldo Volte aqui, seu chato de galocha Eu tenho um programa pra apresentar Chef, isso não é programa de hidromassagem Entramos em cinco minutos Então é melhor encontrar aquele pinguim, não? Não! Sim! Pinguim! A água ainda não está pronta, sabe? Então, ao invés disso, vamos preparar uma torta de quiabo A torta de quiabo com o pinguim exige um delicado equilíbrio de temperos e amor Então, me acompanhem até a prateleira de temperos E pegaremos lindos temperos O que vocês acham? Deixa-me ver aqui Nós vamos fazer esses ingredientes cantarem como grilos num domingo abafado Seja lá o que for Pelé do quiabo A torta de quiabo com o pinguim me deixa tão, como se diz, emocionado E por que não fazer uma pausa enquanto a massa cresce E depois daremos um jeito naquele pinguim de vez, tá bom? Quem apagou a luz? Chefe, chefe Você pegou o pinguim? Ah, eu não consegui achar o pinguim Mas encontrei um animal ainda mais exótico para melhorar o programa O que o senhor acha? Oi, amigo Encontre o pinguim Sim, como eu estava dizendo Você não pode servir uma iguaria exótica Como a torta de quiabo com pinguim E pinguim com quiabo E quiabo sem a devida mesa preparada Enquanto meu assistente dá os toques finais na torta Eu vou mostrar como é que se deve fazer uma festa com as devidas ornamentações Uma coisa eu digo Nada melhor na vida do que a pontualidade e perfeição E por isso que o Rufus sempre recomenda Santa mãe do céu Melhor dizendo Às vezes você tem que tomar cuidado com o alimento Opa Sim, vamos fazer uma pausa aqui para limpar o estúdio E depois teremos a torta de quiabo com pinguim para todos E boa noite Agora te peguei Jeff, acho que eu encontrei um animal ainda mais exótico do que o último Por acaso seria um pinguim? Odeio frutos do mar Onde é que está aquele pinguim danado? Chefinho, não, por favor O programa volta em cinco minutos Não me importa o programa, Wilbur O programa acabou Cozinhando com Rufus Ladufus Eu sou o Wilbur Oi, senhor Eu posso explicar Olha, é... O quê? A mesa telefônica está piscando mais do que árvore de Natal Por isso eles amam o pinguim Wilbur Ah, pegar o meu livro de receitas E vamos descobrir um novo modo de preparar pinguim Wilbur O que está fazendo? Salte-me imediatamente! O programa agora é seu, senhor E eu não posso deixar que nada lhe aconteça Então, qual é o tema do episódio de hoje, chefe? Ah, bem-vindos ao Cozinhando com Chilli Hoje vamos preparar lagosta com quiabo Opa! Ah, não vai não Eu não sou ingrediente Sou um grande chefe Eu voltarei Vou preparar você Você verá! Picolino em A lenda de Rock by Point Versão brasileira Herbert Richards Pescador dos mares Ouvem esta canção Chama-se a lenda de Rock by Point Tudo começou no meu navio há 20 anos Bem, senhor Acabamos de pegar uma rede cheia de atum Ora, os ursos polares gostam de peixe E também os pinguins Afaixem-se, cuidado com os cães Acabamos de pegar uma rede cheia de atum 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 O que é isso? Doeu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Licença. O que é isso? 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 O que é isso?